O Tribunal de Saúde aconselha a utilização de ervas aromáticas para reduzir o consumo de sal. Em Portugal, a quantidade de sal consumida por cada um de nós é em média de 5 gramas por dia, sensivelmente o dobro daquela que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. O consumo elevado de sal é uma causa para a hipertensão arterial, para as doenças cardiovasculares e para uma vida que pode ser demasiado curta. Portanto, as ervas aromáticas que se podem cultivar em qualquer lado, até numa simples varanda, poderão ser um começo para uma vida mais saudável. Boa noite, Luís Alves, especialista em ervas aromáticas, também comentador de questões de agricultura deste 24 Horas. É uma recomendação importante e que nós já deveríamos ter levado à letra mais vezes. É tão fácil cultivar uma aromática lá em casa? Sem dúvida, João. De facto, esta semana, com este comunicado, foi um momento importante, embora nada de novo, ou seja, o comunicado começa por ser até apresentado de forma algo tímida, apresentando as ervas como substituto do sal, enfim, para um estilo de vida mais saudável, mas o que realmente importa neste comunicado é o anexo, em que a Direção-Geral da Saúde, que é um organismo do Estado, assume formalmente que as ervas têm propriedades medicinais. Portanto, viraste farmacêutico. Olha, esta semana, de facto, além de agricultor, sou técnico farmacêutico e de saúde animal e de seres humanos. Foi uma brincadeira. Mas isso já eras tu e todos os agricultores. As mesinhas tradicionais, para tudo e mais alguma coisa, são feitas com ervas, algumas delas aromáticas, e sabemos muito bem que se temperarmos a carne com algumas ervas, podemos colocar menos sal e tornar as coisas mais equilibradas. E é muito importante que assim seja. O problema é que em Portugal existe um organismo que é a Autoridade Nacional do Medicamento, o Infarmed, que é responsável pela implementação destas soluções no mercado e que desde 2006 tem disponível a legislação comunitária para podermos em Portugal também registrar medicamentos de uso tradicional à base das plantas. E a transposição para a lei nacional não foi feita. Obviamente que nós aqui podemos tirar as extrapolações, portanto, representa o medicamento, quando há uma planta que pode pertencer a todos e que pode servir para prevenir ou tratar outros maus, obviamente que será uma ameaça. E, portanto, esta é que é a grande novidade. Temos um organismo público aqui, a Direção-Geral da Saúde, a assumir que as plantas, olha, a infâmia tem propriedades anticancerígenas. Por exemplo, eu, enquanto produtor de plantas aromáticas, não posso fazer constar estas propriedades. Estavas a pegar nestas plantinhas, que para mim são importantes, são plantas que nos permitem ter a voz mais clara e resolver alguns problemas de garganta. Que neste momento só pode ser vendido, de acordo com a legislação atual, como um dietético. Amanhã, se a legislação vier a ser implementada, se, de facto, esta novidade da Direção-Geral da Saúde fizer sentir em outras pessoas a necessidade de se implementar a legislação em Portugal para os medicamentos do Sustracional, esta planta, tal como muitas outras, como a hortelã, como o manjericão, como a lúcia-lima, como a salva, podem vir a ser comercializadas dessa forma. Estamos numa grande moda de cultivar ervas aromáticas nas varandas. As cidades começaram a adotar essa prática, porque é giro, mas também é muito útil. Há algum cuidado especial quando se quer ser um agricultor de varanda? Sim, olha, acima de tudo, assumir que as plantas são seres vivos e que necessitam de cuidados constantes, tal como temos com os nossos... Mas as plantas também nos podem matar, se nós não soubermos cair. Por isso é que é preciso regulamentação. O problema é que, em Portugal, a classe médica, e de certa forma, foi sempre oferecendo alguma resistência à introdução no mercado de terapias complementares. Eu acho que estamos a assistir a uma abertura muito grande para uma nova forma de exercer medicina em Portugal, que necessariamente contemplará outras formas de medicina, medicinas complementares, outros tipos de terapias, como auxiliares, e até podemos chegar ao cúmulo de fazer como no Japão e nos Estados Unidos, e os serviços nas profissionais de saúde compartilharem este tipo de produtos para as pessoas utilizarem no seu dia a dia. E aqui tinha uma grande vantagem, deixa-me ironizar, quando alguém vai ao médico e diz que se eu estou receito de um comprimido qualquer, o chazinho de qualquer coisa nunca faz mal, não é? Sim, a não ser que seja tomado à interação medicamentosa, quando as pessoas misturam infusões de erva. Portanto, pode ter esse efeito também, naqueles que são dependentes de medicamentos, de encontrar algo mais tranquilizador, como um simples chá que pode ser tão importante. Sem dúvida, sem dúvida. E eu penso que, fazendo as contas, sairá mais barato ao Sistema Nacional de Saúde do que estar a implementar outro tipo de soluções que são muito mais difíceis para a saúde humana do que as ervas que já usamos há milhares e milhares de anos. Luís, tens tido mais procura desde que se começou a falar desta possibilidade de se utilizar as ervas aromáticas de uma forma mais saudável? Olha, nós já há 11 anos que as propomos nesse sentido. Eu já dei aulas, acho que já dei aulas ao país inteiro e é uma das coisas que eu insisto sempre é que, na utilização, por exemplo, do tomilho, há um tomilho-bella-luz, que é um ótimo substituto do sal e que pode ser utilizado dessa forma. O que é importante aqui é perceber que já há provas científicas mais do que suficientes para que as plantas possam ser assumidas como medicamentos de uso tradicional. Luís, obrigado por teres vindo a este 24 Horas. Pode ser bem mais saudável ter uma planta no tempero e ter menos sal.